Participe conosco da grandiosa festa da família da Igreja Betel Apostólica em Células, que será realizada no dia 30 de julho, na sede da igreja, localizada na Avenida 7 de Setembro, esquina com a Rua Nisio Serrão. Haverão barracas com comidas típicas como vatapá, espetinhos, doces, pastéis e muita brincadeira. Venha participar conosco deste momento de alegria no Senhor. Todo cairá sobre mim